Douro, que iniciamos nossa saborosa viagem ao passado no São. 1990, Unidos do Viradouros, enredo, só vale o escrito. Com as cores vermelha e branca, a Unidos do Viradouro iniciou suas atividades em 1946, no Morro do Viradouro, bairro de Santa Rosa, lá em Niterói. Na antiga capital fluminense, a Viradouro foi 21 vezes campeã do Carnaval. Para ter acesso aos desfiles no Rio, ela teve que começar no quarto grupo das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, que foi um foguete. A cada ano ela era campeã num desses grupos, quarto, terceiro, segundo, primeiro, até que com esse só vale a inscrito, ela teve liberado seu acesso para o grupo especial das escolas de samba. Aí a porta-bandeira e o mestre Sala Robson, neto do bicho novo, e a porta-bandeira Ana Paula, orientados pelo diretor-geral de Harmonia, Jorginho Harmonia. Ana Paula, em plena evolução. E só vale o escrito, é um enredo que é um alegre sátira sobre os costumes, visto pela ótica de que em tempos remotos, o homem não precisava botar nada no papel. O que valia era a sua palavra. O carnavalesco Max Lopes pegou essa ideia e transformou em carnaval. Na crítica ele diz que hoje, com toda a documentação que existe, mesmo com tudo escrito, se frauda-se, desde a certidão de nascimento, a de casamento, ao diploma de formatura e até o atestado de óbito, no final da vida. Naturalmente, o sovalho que deu escrito é um referencial a todos os contraventores do jogo de bicho, coloca no talãozinho que dão ao cliente, o sovalho que está escrito. E também é abordado no carnaval. Mas aí, com esse tema, a Unísio do Verador abre as portas para seu acesso no grupo das grandes escolas de santo, que ocorreria no ano seguinte. Ela pensa...